Muito escorregadio, muito. O mal de estar sozinho é que se eu me arrebento aqui, ele vai me sofrer. O mal de estar sozinho é que se eu pudesse desejar. Bom dia pessoal, sou Rafael da Silva, historiador, Aventureiro nas horas vagas e hoje o assunto do Caçadores de Horizonte vai ser sobre a Cidade da Criança A Associação Assistencial da Cidade da Criança Que durante muitos anos realizou trabalho com jovens ou menores desassistidos Digamos assim que era o termo que era utilizado na época A Cidade da Criança fica localizada no município de Praia Grande, no litoral do estado de São Paulo Pertinho ali do município de Mongaguá, ao lado do bairro Solemar Ela foi fundada em 1943 com a criação da Associação Protetora de Menores de Santos Cidade da Criança Na ocasião, o terreno de 1 milhão de metros quadrados foi doado pelo comendador Adriano Dias dos Santos No Museu da Cidade, em Praia Grande, possui um documento muito interessante com um breve histórico da instituição Onde consta que a pedra fundamental foi lançada em 1960 e suas obras, a obra do complexo, iniciou-se no ano seguinte A Cidade da Criança Ali era o alojamento dos internos, era onde eles ficavam Então eles ficavam todo o tempo aqui, às vezes vinha algum familiar ou então eles poderiam sair Mas em geral eles viviam aqui praticamente Então ali vocês podem observar o alojamento dos internos Aquele outro prédio seria o prédio administrativo da associação Ao fundo, a capela E pra cá, a escola Hoje a escola está desativada porque a prefeitura construiu um novo prédio Onde funciona também a chamada Escola Cidade da Criança Esse complexo era capaz de atender até 300 crianças 300 internos Que ficavam em tempo integral na instituição, pois haviam alojamentos E lá eles realizavam trabalhos nas oficinas de carpintaria, na oficina de marcenaria, na gráfica Recebia também o apoio de instituições como, por exemplo, o Rotary Club e o Clube Sírio-Libanês E com esse terreno aqui, eles construíram realmente uma verdadeira cidade Com capela, com oficinas de sapataria, de marcenaria Com escola, com quadra poliesportiva, com campo de futebol Inclusive com espaço para natação Uma vez que eles represaram a água que escorre da Serra do Mar E conseguiram represar onde haviam competições de natação Então, cravada, digamos assim, que no meio do nada Uma vez que Praia Grande ainda era muito limitada Nem era considerada uma cidade A cidade da criança era completamente independente Possuía, inclusive, sistema de energia própria Através de uma usina hidrelétrica Aqui nessa parte era a oficina de artes Aquele outro prédio Era um salão, um salão comemorativo, um salão de festas Ou algum evento dessa natureza E ao fundo, nós temos a antiga gráfica Onde ficavam as prensas, as máquinas E ao lado, o prédio da marcenaria Toda essa área coberta de verde aqui, coberta de mato Antes ela era alagada Porque a água era represada aqui E era onde aconteciam as competições de natação Inclusive as competições esportivas da década de 60, 70 Na cidade de Praia Grande Elas eram disputadas também aqui Os jogos escolares, as disputas esportivas Elas eram todas disputadas aqui Então a água do rio era represada E tinham as raias E as crianças nadavam Acabaram por conta de um incidente Muitos anos depois Um incidente recente, digamos assim Em que duas meninas acabaram falecendo Afogadas aqui E aí eles acabaram tirando Eles quebraram a represa e desativaram Ainda é possível ver aqui a estrutura da represa Vejam só Hoje completamente tomada pelo mato E apenas um córrego d'água que passa aqui atrás Que vai se juntar ao rio Rubi lá na frente Mas antigamente essa água estava toda represada aqui em cima Vejam Que provavelmente atingiu uma boa profundidade Era onde as crianças aí então nadavam E participavam das suas competições esportivas Agora completamente tomada pelo mato Além da natação Também tinha a quadra poliesportiva Dizem alguns que era a melhor quadra poliesportiva de Praia Grande Só tinha ela provavelmente também Mais algumas outras E um campo Um campo com dimensões oficiais Ainda hoje o futebol de várzea utiliza muito esse campo aqui Inclusive tem o time do bairro Que disputa contra o outro bairro O futebol de várzea ainda é forte por conta desses campos E um desses campos é o campo da cidade da criança Que está logo mais à frente Quanto à energia A gente vai ver agora onde funcionava o gerador de energia elétrica Captava água lá em cima Na caixa d'água Pegava a pressão Com a própria força da gravidade E bombeava e gerava luz elétrica Para o bairro da cidade da criança Era o único lugar que tinha luz elétrica na época Cidade da criança e Solemar Esse era o espaço da antiga quadra poliesportiva E lá o campo Onde hoje as crianças realizam um trabalho filantrópico com o professor Tota Um projeto de futebol Daqui alguns partem para o futebol de base Mas na época aqui de plena atividade da cidade da criança Essas eram as quadras A quadra poliesportiva aqui E o campo ao fundo O campo inclusive com dimensões oficiais Essa aqui era a antiga escola Cidade da Criança Já abandonada né O mato tomando conta Porque ao lado nós temos um prédio novo Da escola Cidade da Criança Ficou até meio fantasmagórico aqui E aí E aí E aí E aí Na década de 70, a cidade da criança foi reconhecida como referência no trabalho de menores pela Unesco. Atualmente, porém, ela já não realiza mais esses trabalhos, limitando-se a alguns projetos sociais. Contudo, há projetos de revitalização, de transformação da cidade da criança futuramente. Pensa-se, por exemplo, em educação profissionalizante e até mesmo explorar a questão do ecoturismo, uma vez que a cidade da criança fica ali às margens do Parque Estadual da Serra do Mar. Possui uma beleza exuberante, de forte natureza, de lindas paisagens, onde seria possível explorar esse tipo de atividade econômica. Música 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 Aqui é conhecido como Laguinho, onde a criançada e as crianças costumam vir tomar um banho, vir se refrescar. Essa água é a água que alimentava a represa onde as crianças, onde os jovens disputavam as competições de natação. Música 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 O que é isso? Aqui são os geradores. Esses eram os geradores que forneciam a eletricidade, a energia elétrica para a cidade da criança. A água pressurizada vinha por este cano e movimentava os geradores aqui. Muito legal isso, né? A cidade da criança era autônoma. Na época, só a cidade da criança e a cidade-oceã é que possuíam luz elétrica, pouco antes da emancipação política de praia grande. Os sítios, a grande maioria, era luz de lampião, né? Luz a gás, no máximo. Agora a gente vai ver de onde vem essa água. A rampa para subir no alto do prédio ali onde ficam os geradores já está até meio inacessível, porque o mato mesmo tomou conta. Está tudo meio em ruínas, assim, né? A captação de água vem aqui, desse lado da esquerda, para consumo e a captação da água para geradores aqui do lado direito. Vamos lá! No próximo vídeo, a subida à caixa d'água, uma trilha fechada em meio à mata atlântica que me levou diretamente a uma estrutura responsável pela captação de água e abastecimento da cidade da criança, além da geração de energia elétrica. Devido às chuvas, a trilha se apresentou desafiadora. Então, no próximo vídeo, não perca essa aventura. Venha conosco em Caçadores de Horizontes. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar e, se você gostou, assine o nosso canal. Tchau! Até mais! Tchau! 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 Tchau!